Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Salve o som! Eu tô legal, na hora boa, na hora sagrada, chegando aqui na Leste, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o nosso balanço geral, a partir de agora, combinado não sai caro, tem notícia das opções do Vale do Aço, do Vale do Rio Doce, do Vale do Lítio, e também de uma faixa da Zona da Mata que tá com a gente aqui, né? Balanço Geral, com o Nicomédia Feliz. Exatamente isso! Eu estou aqui, notícia atualizada, informação e entretenimento, na pegada do BG, com assinatura da Pioneira TV Leste. Nós somos parte desse timaço da informação. Eu digo, não me abandone, vem comigo! 8 de outubro, o mês mais lindo que existe. 8 de outubro de 2024. E o BG já está no ar, com imagens ao vivasso da nossa supercâmara no Pico da Bituruna, mostrando a região do consagrado bairro São Tarcísio. Alá, Lamonier, a área da antiga Feira da Praça, onde você vai descer de Paraglada, no voo duplo que eu vou pagar pra você. Ah, vou pagar mesmo, alá, Lamonier. É o São Tarcísio e o nosso rio. Tô vendo pedra, né? Tô vendo pedra pra todo lado ali. Olha, bebê, Ana. Nossa, o seu rio tá bem seco, né? Tá tudo sem água, por tudo que é lado que vai, né? Você que tá acompanhando o Balanço Geral aí, que tá vendo essa imagem, de repente, eu tô falando demais, né? De repente, perto de onde é que você mora aí, tem um córrego ou uma lagoa, porque tem muita água, né? É, talvez tá tudo fresquinho aí onde você mora. Agora, se você tem uma informação, se você concorda comigo que esse rio tá seco, manda a sua mensagem aí no Zap. Olha lá, só vê pedra, Lamonier, olha. Aquilo ali tinha aquele tanto de pedra antes? Não, já tinha pedra. É claro, né? Assim, a gente não via essa pedra com tanta facilidade, né? Era mais água. O Gabigol, que mora no bairro São Pedro, hein, Gabigol? Dá pra você atravessar o rio Doce de lá, pro lado do Elvamar. Ah, Gabigol, fica mais perto pra você vir pra TV Leste, hein? É, uai. Pode mandar mensagem no WhatsApp 99111443. Não é só sobre o clima, não. Você pode falar sobre qualquer coisa, sobre qualquer coisa aqui no BG. Tem também imagens da câmera da TV Leste, que fica na sede da emissora aqui na Vila Rica, né? Mostrando aí. Aí, aí, quando eu vejo assim, vai dizer que não tá quente? Tá quente, rapaz. A gente já vê a imagem assim, acinzentada, sei lá, trem esquisito. B.S. 116, ao fundo, a pedra negra. É, eu não gosto de ver bituruna assim, não. Aquelas árvores lá, ó, sem a folhagem, né? Mas vai chegar a hora, segundo previsão dos meninos, que dia que você falou que vai chover, Lamonier? Quinta? Amanhã? Não, amanhã é quarta. Amanhã também chove na sua previsão? Eu não sei onde eu vi isso, diz Lamonier que chove amanhã. Então vai melhorar. Temperatura pode chegar a 35 graus, porque vai chover o que você falou aí, ó. É, umidade relativa do ar varia entre 35 e 80%. Vem interagir com a gente no WhatsApp 99111443. Não esqueça de mandar o nome do bairro, da cidade. E se você tá fora do país, como é que pronuncia o nome da sua cidade? Vem comigo, porque tem informação no ar e o balaio tá cheio, ó.